E aí, gente? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês os batons mais baratos da marca Avon. Bora lá? Bora lá, então! Bom, se você gosta de vídeo da marca Avon, não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar, tá, querida? E aí, gente? Hoje eu venho compartilhar com vocês seis batons mates da marca Avon, da linha Color Trend. São batons mates que têm um acabamento muito bacana, deixam a boca bonita e tem mais, gente. Eles estão sempre nas promoções, em várias campanhas. Ó, seis cores diferentes. Quero mostrar pra vocês como é que fica na minha tonalidade de pele, tá, querida? Bora lá, então! Olha, gente, a variedade das cores dos batons da linha Color Trend. Viva as possibilidades das cores do batom mate. Mais de 45% de desconto, gente. Oferta imperdível. Ele estava por R$16,99 cada, agora ele se encontra por R$8,99 cada. Olha essas cores. São batons mates e o acabamento é perfeito. Eu sei, porque eu já usei, uso e eu quero compartilhar hoje com vocês seis cores diferentes. Bom, já quero começar com a cor café. Gente, essa cor é muito bonita. Ó. Gente, esse batom café, ele é bem pigmentado, ó. Macio, desliza na boca, mas ele é um batom mate, tá? Ele é lindo, lindíssimo. E fica muito bem na pele negra, ó. Bem natural. Nossa, show de bola. Gente, o legal desses batons da linha Color Trend, que eles aceitam reaplicações, entendeu? No caso, você passou agora, daqui a algumas horas você pode reaplicar, que ele aceita muito bem nos lábios. Bom, o próximo é o Rosé Básico. Rosé Básico. Ai, que lindo, gente. Gente, esse batom mate, ele tem uma pegada muito bacana. Ele é muito confortável. Ó. A pigmentação é show de bola. Dá vontade de ficar toda hora passando, porque ele é muito macio. Gente, esse Rosé Básico, ele é lindo. Lindo. Eu achei que ficou perfeito. Ó. É um tipo de batom mate que não craquela. Você passa assim, ó. Espalha bem, ó. Como é que fica? É um tipo de batom mate que não craquela. Não desidrata, não resseca. Ele é bem macio, confortável. Desliza muito bem. Gente, ao mesmo tempo, ele pigmenta os seus lábios, mas também hidrata, ó. Muito bom. E barato. Bom, esse daqui é o Carmin. É um tipo de batom vermelho também. É um tipo de batom vermelho também. Ó. Nossa, gente. Que lindo. É um tipo de batom vermelho também. É um tipo de batom vermelho também. É um tipo de batom vermelho também. Esse. Olha essa pigmentação. Lindo, 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 lindo. Eu amo batom vermelho, gente. Essa cor aqui é o Carmin. Show de bola, né? Ó. Que charme. Empoderamento purinho. Muito lindo esse batom. Amei, ó. Show de bola. Gente, esse batom Carmin, ele é muito pigmentado. É aquele tipo de batom intenso. Nossa, gente. Eu amei essa cor. Amei. Amei, de verdade. Bom, o próximo que eu irei mostrar pra vocês é o rosa escuro. Amei. 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 Gente, ele é aquele batom gostoso de passar. Ó. Tá até combinando com meus brincos. Amei. 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 É uma tonalidade. É uma tonalidade também de vermelho, ó. Vamos ver. Amei. 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 Também é uma tonalidade vermelho. Amei. Amei. O daqui já é mais intenso. Amei. Amei. Ameia. esse daqui eu achei que já marcou mais a boca do que o batom quero vinho esse daqui já é parecido com o carminho e oi 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 eu mostrei para vocês seis cores dos batons mais barato da marca vão da linha color 3 gente são batons perfeito eles aceitam reaplicações batons bem pigmentados que aplica muito bem fica muito bonito na boca a pigmentação de se batom eu tô assim chocada gosto uso indico para você se você gosta de vídeo de batons comenta aqui embaixo quem sabe pode trazer da avó e também de outras marcas está querida vou ficando por aqui e até o próximo vídeo que logo logo tchau